Olá meu irmão, hoje dia 9 de fevereiro, hoje é quinta-feira e aqui estamos no nosso programa Cuidados para acalmar a alma, se for de dia, bom dia, se for a tarde que você está nos ouvindo, boa tarde Se for a noitinha, antes de dormir, boa noite para você Que bom, que bom poder ter esse pequeno tempinho, esses minutos de sabedoria Para podermos ter esse momento de oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Deus de bondade, fale no nosso coração, neste momento em que nos colocamos na vossa presença O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30 Naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Cidônia Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava Mas não conseguiu ficar escondido Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro Ouviu falar de Jesus Foi até ele e caiu aos seus pés A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio Jesus disse Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados Porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos A mulher respondeu É verdade, Senhor Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair Então Jesus disse Por causa do que acabas de dizer Podes voltar para casa O demônio já saiu de tua filha Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama Pois o demônio já tinha saído dela Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Aqui nós estamos diante de uma passagem Que vem apresentar algo daquele momento, daquela realidade Aquela diferença entre os pagãos e aqueles que não eram pagãos Existia sempre uma norma de que você não poderia se relacionar com os estrangeiros Com aquele que era de outro povo De outros povos Mas aqui a gente já mostra Jesus foi para a região de Tiro e Cidônia Já vai para essa região de outros povos Ele se hospeda numa casa Ele também Desse pessoal E ali Uma mulher que era estrangeira Ela vai e pede para Jesus pela sua filha Que estava possuída com espírito impuro Então assim Esse Jesus Ele passa a ser Acolhido também pelo estrangeiro E aqui me faz lembrar Da passagem lá do período do Natal Do sentido dos reis magos Porque cada um tem Uma nacionalidade Existe ali toda a tradição Um é cor de jango Outro No sentido de falar Todos os povos Eles Eles se colocam ali em adoração A Deus Assim também Jesus Ele vem para todos os povos Mas aí Jesus Ele fala Olha Mas Deixa primeiro que os filhos Fiquem saciados Porque não está certo Tirar o pão dos filhos E jogá-los para os cachorrinhos Mostrando como que era A realidade naquela época Como que um estrangeiro Era visto Como Inferior Estava baixo Jesus Ele retrata para nós Exatamente isso Não tinha assim Uma igualdade É interessante que Quando a gente viaja Para alguns países A gente tem essa sensação também Tem países que a gente vai lá Visitar como brasileiro E eles olham para a gente Como se fosse ali Sei lá Uma classe inferior Quem já fez viagens para o exterior Sabe disso Sabe o que eu estou dizendo Pessoas que foram tentar morar fora E são até hostilizados São destratados mesmo Sabe Porque é estrangeiro Quando você vai até lá em Israel Você vê que tem países lá Que o judeu ele não pode entrar Eles não Eles não tem essa Simpatia Essa empatia com o outro Não E eles vivem Grupos fechados mesmo Aqui no Brasil A gente tem uma Fala assim Uma abertura muito maior É até interessante Que muitas vezes Quando vem estrangeiro para cá O tratamento Ele até É É até feito com mais acolhida É Ah você é estrangeiro Ah que legal Tem todo um Dependendo das pessoas De outros países Não se tem essa acolhida Então Jesus ele apresenta Algo que até mesmo hoje se tem Lógico Num contexto mais religioso Né E aí Né O que que acontece É A mulher Ela fala para ele É verdade senhor Mas também os cachorrinhos Debaixo da mesa Comem as migalhas Que as crianças deixam cair Né Nesse momento É como se ela Tivesse dizendo Olha Mas Será que ali Né Todos Não é possível Todos se saciar É preciso mesmo Uns ficarem Sem o alimento É somente uns Que vão poder Será que esse alimento Não é tão abundante Que todos podem consumir Ao mesmo tempo Né E ali Jesus Viu o tamanho da fé Daquela mulher E disse Olha pode ir para casa É O demônio já saiu De sua filha Né E ela voltou para casa E sua filha estava Deitada na cama É Pois o demônio Já havia saído dela Né Então assim Aqui é apresentado Então Esse momento Onde se estirpa Onde se Retira Esta divisão Somos todos iguais Aos olhos de Deus Olha a beleza Dessa palavra Somos todos iguais A graça O milagre A bênção A cura A libertação O livramento É para todos De maneira igual Não é para um grupo seleto Jesus não é Particular de um grupo Ou de outro grupo Embora até Tem pessoas que falam assim Não Só vai se salvar Aquele que é da igreja A Aquele que é da igreja B Aquele que é da igreja C Né Não Jesus Ele não é de um grupo Seleto Né Aquele que busca Jesus E busca com fé Esse Recebe a graça Recebe o milagre Recebe a bênção Que nesta Neste dia Nesta quinta-feira Do dia nove Né Que o Senhor nos ajude Né A também Estirpar Dentro do nosso coração Qualquer tipo de divisão Né Que as vezes Corremos o risco de fazer Onde as vezes Queremos Inferiorizar o outro Diminuir o outro Não Jesus ele Ele leva A dignidade E coloca todos Na mesma dignidade Que nós possamos Também ser assim E podemos E possamos nos tratar Né Com igualdade Como irmãos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe Pai Filho Espírito Santo Amém